Ele estava abraçado a uma garota de 17 anos. Os dois beijavam-se e ele se sentia velho, cansado e corrupto. Os dois irmãozinhos da garota assistiam a marcha da família com Deus pela liberdade e pela televisão. Ele e ela estavam no quarto e a porta entreaberta. Ele ouvia um discurso anticomunista pronunciado por um padre. Ela estava deitada na cama com uma calça comprida. Ele passou a mão em suas nádegas e correu o zíper da calça. Ela disse, louco, a empregada pode entrar, e encostou a porta. O seu país estava sob um regime fascista e os católicos e burgueses festejavam nas ruas, jogando papéis picados dos prédios. Ela levantou-se da cama, mas mantém o zíper da calça aberto. Foi até a janela e voltou. Ele via através da fresta da porta os dois irmãozinhos assistindo televisão. O padre abandonou o microfone e cedeu a um militar. O militar falava defendendo a religião e a democracia. Ele encostou o corpo no armário embutido e segurou a garota pela cintura. Ela esfregava o ventre junto ao seu sexo. O padre voltou a falar, abençoando os burgueses e católicos, e pediu a eles que se ajoelhassem para render graças a Deus. Ele perguntou, e seu pai e sua mãe? Ela respondeu, foram à marcha da família. Que horas termina? Ele continuou, estão televisionando. Começou agora. Ela esfregou o rosto em sua barba, um pouco crescida. Ele introduziu a mão entre a calcinha e apertou o ventre com força. Ela aproximou-se mais do corpo dele e trançou as pernas. Quando ele acariciava os pelos e sentia a umidade pegajosa do sexo dela, ela escapou de suas mãos e disse sorrindo, a janela, a empregada pode ver. Ela foi até a janela, fechou a cortina e voltou para os seus braços. Ele pensou se deveria ou não tirar as suas calças, refletiu alguns segundos e concluiu que seria perigoso o pai da garota encontrá-lo sem calças. A porta estava entreaberta e ele ouvia o padre falando das liberdades democráticas. Ele resolveu não tirar as suas próprias calças. Ela continuava abraçada a ele de olhos fechados. Ele beijou-a algumas vezes e voltou a introduzir a mão entre a calcinha e sentiu novamente a umidade do sexo dela. A voz do orador se introduzia no quarto e ela trançava as pernas. Ele continuou acariciando o sexo dela até que ela movimentou a cabeça para os lados e se desprendeu dele. Ele, encostado no armário, viu a ir até a janela e permanecer alguns instantes imóvel. Ela voltou e se jogou na cama, sorriu, passando a mão nos cabelos e disse, estou cansada. Ele completou, a marcha da família deve estar terminando. Ela fez sinal afirmativo com a cabeça e os dois saíram no quarto. Os dois irmãozinhos assistiam na televisão a marcha da família. Ele acariciou os cabelos de um deles e saiu. Ele pretendia beijá-la no vestíbulo, mas ela o afastou dizendo que os irmãozinhos podiam ver. Ele entrou no elevador, desceu e quando saía do prédio, entrou um casal de burgueses que ele pensou ser o pai e a mãe da garota.